Três amigos decidiram contribuir de forma voluntária para melhorar a qualidade de vida na cidade onde moram. E a internet é uma das ferramentas que usam para o mesmo fim. O bem-estar dos moradores da maior metrópole brasileira. Quando Rodrigo, Felipe e Gustavo se encontram, pode esperar. Aí vem coisa. Trinca é o nome bem-humorado do trio, formado por um artista plástico, um produtor e um diretor cinematográfico. Jovens, cheios de ideias novas, inspirados pela cidade onde vivem, decidiram deixar sua marca em São Paulo. Criaram o Serviços Gerais e hoje, o alvo estudado antes pela internet, é uma das praças mais importantes da cidade. Tem um lago aqui e aqui pra cá que tem ponte. Continuam algumas partes menores aqui, mas aqui tem um muito grande, assim, que acho que mais o foco é que tem a ponte. A caixa de ferramentas e a câmera são instrumentos indispensáveis. E lá vão eles para mais uma ação urbana. A chegada na Praça da República é discreta. Não fosse pela peneira usada para limpar piscina. Aqui, ela foi essencial para tirar o lixo do lago. Rodrigo também recolhe tudo o que vê espalhado por um canteiro da praça. Eu estou limpando, na verdade, coisas que as pessoas jogaram. Então, talvez não jogue coisas, entende? É simples isso, né? A gente sempre teve vontade de participar mais da cidade, trazer a cidade mais para a nossa vida. Não só a gente usar e abusar da cidade, mas também ter essa troca, viver a cidade. Cada ação do grupo é planejada antes. Rodrigo faz a performance. Gustavo e Felipe gravam de ângulos e com olhares diferentes. Tudo é compartilhado na internet. A gente já encheu fonte com água, a gente já ilustrou fontes, esculturas, a gente consertou lixeira, a gente pintou faixa de pedestre, enfim. Fez uma faxina no sino da Lapa. Exatamente, o sino da Paz, lá na Lapa. A gente estava limpando o sino, veio um senhor e veio tocar o sino com a gente, veio até falar, olha, a placa também está suja, além do sino. E a gente também limpou a placa, então, na verdade, o nosso primeiro contato com o público foi no sino. O artista plástico espanhol Alex também foi pego pela curiosidade e, quando soube o propósito da ação, aprovou. As intervenções em espaço público, quando se trata de limpeza, me parece uma ação muito boa. É uma forma bastante original de se conviver. Essa história de não esperar o poder público e fazer por conta própria pequenos reparos curativos na metrópole, na verdade, é uma provocação do grupo, para que as pessoas pensem a respeito. Se eu posso deixar a cidade melhor, por que esperar? Por que não fazer? É tão inusitado alguém parar e arrumar uma coisa pública, que não é sua, não é na sua calçada, que nem a calçada as pessoas arrumam. É tão inusitado isso que ninguém entende, nem policial, nem pessoa que está passando. É um tom que a gente encontrou que sempre traz a dúvida, a pessoa fica com aquela cara de interrogação na cara. É mais uma atitude individual que a gente acredita que chame as outras pessoas, sem muito recado, sabe? Eu acho que as pessoas se incomodam ao olhar a gente arrumando a cidade, porque elas percebem que elas também poderiam estar fazendo isso. Então, é um chamado subliminar. Quer rever as reportagens? É fácil, é só entrar no site do programa. Anote aí os nossos endereços na internet. www.cmais.com.br E antes de encerrar, a gente fica hoje com o pensamento do físico alemão Albert Einstein. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso, passará a vida sem ser vivida. Repórter Eco, até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!